Esperar a Mi Band 7 ou comprar a Redmi Smart Band Pro? Essa é uma grande dúvida aqui do canal que está surgindo diversos comentários. O pessoal está se encantando com a Redmi Smart Band Pro, mas não sabe se espera a Mi Band 7 ser lançada para estar comprando a nova Smart Band. Hoje eu vou dar a minha opinião do que você deve fazer, quais que são as minhas expectativas de lançamento da Mi Band 7, se vale a pena você estar comprando a Redmi Smart Band Pro e toda essa questão aí de histórico da Xiaomi em lançamentos de Smart Bands. Vamos lá! Eu já fiz alguns vídeos passados aqui no canal falando sobre os outros lançamentos de Mi Band Smart Watch da Xiaomi e a gente segue sempre um padrãozinho aí na questão desses lançamentos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem rápido aqui só para a gente contextualizar. Da Mi Band 4 para a Mi Band 5 a gente não teve tantas assim inovações. Teve uma telinha maior, sensores novos e tal, mas parece que ficou a mesma coisa. Da Mi Band 5 para a Mi Band 6 a gente já teve a questão da oxigenação do sangue, sensores melhorados também e a telinha com bordas infinitas. Aí já teve, vamos dizer, uma grande diferença. Da 4 para a 5 não teve tanta diferença, mas da 5 para a 6 já teve pelo menos a oxigenação do sangue e a tela como diferença. E agora temos a Mi Band 7. Temos a Redmi Smart Band Pro e a Mi Band 7. E qual que é a minha opinião sobre isso? Muitos rumores na internet aí rolando pelo mundo inteiro. Estava dizendo que a Redmi Smart Band Pro, vamos dizer, que estava sendo um protótipo para ver se teria uma boa aceitação, vamos dizer, da sociedade para o novo estilo de Mi Band. Com uma tela bem maior de forma retangular, perdendo sua identidade visual, que é aquele formato de pílula. Desta forma, a gente tem a Mi Band 6 em formato de pílula e teria, vamos dizer, a Mi Band 7 num formato muito parecido com a Redmi Smart Band Pro. Hoje já foi lançada a Redmi Smart Band Pro aqui no canal. Logo, logo vai ter grandes novidades sobre essa nova Smart Band da Xiaomi, que é muito boa, por sinal. Mas a Xiaomi está querendo concorrer com as outras fabricantes também de smartwatches, principalmente a Honor e a Huawei. Elas já lançaram aí smartbands com a tela retangular de 1,47 polegadas, onde cabe muita informação. Cabe gráficos, você consegue, vamos dizer, dispensar o uso do celular e conseguir ver todos os seus status de saúde, exercícios e tudo mais pela telinha da Smart Band. Isso aí é ótimo. E agora a Redmi Smart Band Pro faz isso também. E tem também uma tela de 1,47 polegadas. Parece até que a Xiaomi copiou a Huawei, a Honor. Não sabemos isso. Está muito parecida as duas Smart Bands. Mas no caso, o que vale mais a pena? Você esperar a Mi Band 7 ser lançada ou comprar a Redmi Smart Band Pro? No caso, eu vou comprar as duas para trazer todas as novidades para vocês no canal. Mas o que vocês devem fazer depende de alguns fatores. Acredito que a gente não terá tantas inovações assim na Mi Band 7. A gente pode ter... Eu vou citar alguns exemplos que outras Smart Bands que foram lançadas estão trazendo. Que é bioimpedância. Eu acho isso um pouco difícil. Bem difícil, na verdade, porque é encarecer demais. Tem o termômetro. Que a Huawei Band 6 modelo Pro trouxe o termômetro. Onde ele mede sua temperatura corporal do dia todo. Temos a possibilidade de vir com o GPS também. Mas eu acho muito difícil. A Xiaomi prioriza isso nos seus outros smartwatches. E deixa as Smart Bands, vamos dizer, de uma forma mais básica. Temos o NFC. Provavelmente virá com o NFC. Mas tem aquele grande porém que não funciona ainda aqui no Brasil. Infelizmente. Mas logo, logo funcionará. Eu acho que está para chegar aqui no Brasil essa tecnologia. A Xiaomi tem que fazer acordos com bancos nacionais aqui. Para poder o NFC funcionar aqui no Brasil. Por enquanto está funcionando já na Europa. Em alguns outros países também. Mas o que vai decidir se você compra uma Redmi Smart Band Pro ou uma Mi Band 7? Acredito que vai ser a sua ansiedade. No caso, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então eu já compraria a Redmi Smart Band Pro. E já usaria ela. Compraria agora mesmo. Eu comprei a minha. Eu acho que chega hoje. E de acordo com o rastreio. Demorou 8 dias corridos. Se tardar chegar amanhã. Então 9 dias corridos. Chegou muito rapidinho. Ali da Aliexpress. Vou até deixar aqui um link na descrição. Caramba, moro aqui em São Paulo. Chegou em 9 dias a Redmi Smart Band Pro. É muito rápido mesmo o envio. Mas voltando aí. Se você é uma pessoa ansiosa. Compra o Redmi Smart Band Pro. Ou se você conseguir aguardar. Aguarda a Mi Band 7. A gente ainda não tem grandes informações sobre ela. Teve alguns vazamentos de documentos. O que diz que vai ser muito parecido com a Redmi Smart Band Pro. Esses documentos dizem isso. Mas no caso a gente não sabe ainda de outras novidades. A Xiaomi pode ter várias cartas na manga. E trazer diversas novidades. Mas de acordo com históricos de lançamentos da Mi Band. A gente não vê tantas mudanças assim. Então talvez a grande mudança seja o formato. Tomara que não seja isso. Espero que venha muito mais coisas. Muito mais novidades. Que seja uma Smart Band bem atrativa para o público. Para transformar a Mi Band mais popular entre todos. Desde a Mi Band 1 ela é muito popular. Mas tem que continuar dessa forma. Então deixe aí nos comentários. Vai esperar a Mi Band 7? Vai comprar a Redmi Smart Band Pro? O que você vai fazer? Qual que você acha que vai ser melhor? Se as duas vão ser parecidas? Deixe aí nos comentários. E outra coisa galera. Se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Porque tem a Redmi Smart Band Pro que está chegando aqui no canal. E também novidades sobre a Mi Band 7 e outros smartwatches. Só se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Tá bom? Um abraço para todo mundo. Valeu ter assistido. E foi! E foi!